Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro e hoje, olha só, tô feliz da vida, tô aqui com meu amigo velho de guerra, lá dos anos 90, o grande Rodney Buquemi, eu vi esse camarada começando, né, virando essa estrela aí dos quadrinhos do pop, da cultura nerd aqui do Brasil e do mundo, né, ele é muito adorado lá fora, tá, eu fiz uma mega pesquisa antes dessa entrevista, eu vi que os gringos adoram o Rodney, adoram as mulheres do Rodney, já ouvi falar também bastante, né, então é isso aí, Rodney, então se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece aqui do nosso canal, né, eu tenho certeza que todo mundo já conhece, mas manda ver aí. Bom, eu sou o Rodney Buquemi, sou quadrinista, ilustrador, professor, pai, marido também, e eu trabalho com quadrinhos desde 97, 96, 97, e quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de lançar um quadrinho, um compilado, né, de histórias minhas, autorais, com o pessoal de uma série de jovens fora, né, a gente se conhece... Sede de juiz de fora? Ah, isso é uma coisa interessante, sede de juiz de fora? Não, eu já morei lá, né. Ah, sei. Eu tenho, eu tinha parentes lá e tal, meu avô morava lá, pai da minha mãe, que eu, quem conhece minha história sabe que o meu avô, o meu avô foi meu pai, né, então eu nunca conheci o esposo e se chamaram de pai, ele me criou aí. Então aí eu montei Esse compilado aí com o pessoal De uma De uma loja de produtos De quadrinhos, RPG e tudo mais E aí a gente lançou A Conclave? Não A Conclave comprou A Conclave comprou E aí a Conclave comprou Parte da Compend Mudou para um outro bairro Ficava lá no centro, no Santa Cruz Shopping Agora está no São Mateus Lá em Juiz de Fora Aí a gente se conheceu Lá no Big Jack Studio Em 99, eu tinha acabado de lançar Foi em 98 que a gente lançou A Hermética E em 99 a gente se conheceu lá no Big Jack É, legal Minha primeira Experiência com roteiro de quadrinhos Foi o roteiro que você escreveu Para o Els e Exoide Que doido, cara Massa demais Legal demais Nossa, é até bom que você falou isso Gente, ó Esse ano vai ter notícias Intestim Vai voltar Reformulando tudo em Um formato steampunk E tal Mas vai voltar O Els vai voltar Na verdade agora Chama A Els Ela é uma mulher Mulher não Ela é uma hemafrodita Inclusive Tem uns esquemas malucos assim Mas massa É mesmo Eu lembrei disso Esse quadrinho é sensacional Adorei Ficou maravilhoso, né Na época, sim A gente tinha planejado A gente tinha planejado De fazer uma Uma graphic novel, né Cara E tal Mas aí cada um seguiu um rumo diferente, né Exatamente Exatamente Foi pra uma outra praia Você foi buscar Eu fui mexer com RPG, é É De RPG e conhecimentos linguísticos aí também, né Um excelente An excellent teacher Yes, yes É, ué A gente tem que estar ralando na ralação aí Massa Legal demais Ah, show Manda Só entrar em contato aí Pessoal aí do canal aí Tem muito aluno que vem aqui do canal também A gente joga RPG em inglês Tem gente que gosta de aprender RPG É Aprender inglês jogando RPG, né Mas massa Mas Buquemi Eu te chamei porque Pessoal Olha É Eu assim Ultimamente, né Pra quem me segue lá no Instagram Eu tô voltando Retornando a desenhar Agora pro puro prazer e tal Então eu tô desenhando em cima do intestino Então eu voltei a fazer aula De desenho de novo pela internet E aí É Eu sigo um monte de cara Jim Lee É Tem um monte de canal doido Com É Com os caras dão as dicas de anatomia e tal E aí Olha só Quem que eu acho que tá começando o canal dele Então eu tô chamando todo mundo pra se inscrever lá Que é o Buqueiro Você tá começando um canal, cara De De workshop Pra ajudar a galera a desenhar É isso aí É O canal Eu tô começando agora Dando meus primeiros passinhos lá no O canal do YouTube, né Ainda não sei muita coisa É Tô tendo a ajuda de um vizinho meu de porta aqui Que ele já mexe com essa parada e tal De vlogger e tudo, né Seja bem-vindo à comunidade dos youtubers E aí ele tá me dando maior força aí A gente tá programando também um conteúdo exclusivo, né De aulas mesmo Show Legal A gente tá gravando aulas mesmo E por enquanto a gente tá lançando só vídeos pequenos, né Que é o que eu chamo de dicas do Buque M E aí eu lancei uma promoção lá no Instagram hoje No meu canal Pro meu canal Que é Peraí Manda bravo Eu vou sortear este original Olha só, galera Olha só Olha só Dois demais Original do Wolverine Vou sortear este original Quando o canal atingir 500 inscritos até quarta-feira Uma das... Inscritos Eu vou sortear o original Excelente, excelente Olha aqui, ó As manchas atrás aí, ó Originalzaço mesmo Do Buque M É original E olha que é um dos três personagens favoritos do Buque M Que ele nunca falou em nenhuma entrevista Mas eu sei porque eu conheço ele velho Que são o Conan O Ergulis E o Wolverine E tem mais um Não sei Tem mais um? Ah! Então Só capotei Qual que é? O primeiro personagem Foi o meu primeiro trabalho na Marvel Que foi o Thor Ah! É lógico É tudo É tudo Versões do Conan, né? Que você tem o Hércules Você tem o Conan E você tem o Thor E o Wolverine É meio Conan também, né? O Wolverine Se fosse para a Era Iboriana, cara Estava beleza Ele foi Mas a gente já esqueceu isso Porque Nem lembra Nem lembra disso Vale a pena lembrar É que nem o Conan agora Nos Vingadores O que ele vai fazer Nos Vingadores Pô, pelo amor de Deus Só se for para ele Dar uma furunfada Na mulherada dos Vingadores Só isso, né? Porque Só isso Que eu imagino, né? Mas massa Então você está pensando Mais para frente No seu canal Ter algumas aulas Umas coisas assim Vai ser um conteúdo exclusivo, né? Que a gente vai Soltar a campanha E coisa e tal Para a gente poder Agariar a música Para continuar Trabalhando com a questão De aulas mesmo Videoaulas mesmo Aí está uma dica aí Para vocês É uma dica Que eu peguei Há pouco tempo Eu e a minha esposa A gente está trabalhando também Criando um curso Que é Nessa plataforma Que é o Hotmart Depois você dá uma olhada Procura na internet Hotmart Que é uma plataforma Para você montar Cursos online Vender cursos online E fazer marketing O Mário Vergara Um monte de gente Ferona usa Chama Hotmart Hotmart Fica aí adiante Para quem está assistindo também Exatamente Corre lá Eu acho que é uma plataforma Muito boa Para quem produz conteúdo E produz principalmente Videoaula Né? Videoaula Tá? É bem legal Para você fazer E comercializar Muito massa Eu já assisti lives Do Jim Lee O Jim Lee De vez em quando Ele faz uma live E ele Ah, vou mostrar aqui Um Batman Aí faz um Batman Assim E é bem interessante As lives dele Então fica aí a dica Às vezes um dia Você pode fazer uma live É tão tranquilo Nós estamos programando Uma live aí Isso Show de bola Então pessoal Segue o link Vai estar aqui no canal Vai estar no final do vídeo também Vocês podem clicar lá Entra lá no canal Esse vídeo deve sair Até o dia 4 de abril Então acho que ainda está dentro Da promoção 3 ou 4 Vou ver se é o upo O mais rápido possível Estando na promoção Vocês entram lá No sorteio Do original Do Wolverine É, eu vou fazer o sorteio Na sexta-feira Vai cair não sei que dia Hoje é dia 1º A gente está gravando Dia 1º de abril Dia da mentira Isso Isso Mas a promoção vale A promoção vale Pode ir lá Pode ir lá Eu vou sortear na sexta-feira O original Mas Vai fazer uma live Fazendo o sorteio Beleza, beleza E aí, Buquemi Queria ver com você Eu gosto No nosso canal A gente fala Muita coisa de dica E tal Uma pergunta Para você O que você gostaria De saber De ter sabido Ou de já ter a experiência Lá em 1999 Quando você começou Nos anos 2000 Que você começou A trabalhar profissionalmente Para valer mesmo Com ilustração Com quadrinho Um quadrinho Da Marvel DC e tudo O que você gostaria De ter sabido Naquela época E que poderia ter Poupado o tempo Para você Ah, cara Eu sempre tive Eu sempre fui aquele cara Que corre atrás Eu sempre Corri muito atrás Daquilo que eu quero Daquilo que eu Queria fazer Dos meus sonhos E tal Então Eu sempre busquei Saber muita coisa Que ninguém sabia Na época Eu acho que Nunca me faltou nada Porque eu tive Bons parceiros Você é um deles Cristiano Seixas Nosso amigo em comum A casa dos quadrinhos Eu tive um bom mentor E um grande amigo Que é o Mozart Couto Que é quadrinista nacional Mestre supremo É o nosso Jack Kirby Quase É o nosso Jack Kirby Praticamente É o nosso Jack Kirby E tive também Muito apoio Do pessoal da Quanta Antiga fábrica de quadrinhos Marcelo Campos Otávio Cariello Então eles sempre Me orientaram De uma forma Que Eles me indicaram Vários caminhos bons Para eu poder Continuar crescendo Que são caminhos Que eu sigo até hoje Que é pesquisar bem Saber o que pesquisar Então eu acho que Na época Não me faltou Não me faltou nada Graças ao bom Deus Ou aos deuses Então a networking Então Você acha que O networking Que você Entrar em contato Com outras pessoas Que tem os mesmos Interesses Criar essas ligações Sociais Essas ligações De Entrar em contato Com os caras Conversar Ir nas convenções Conhecer as pessoas Tratar bem As pessoas Que você conhece Ser Ser uma pessoa Íntegra Para você manter Essas relações Saudáveis E isso ajuda muito A você Ter mais contatos E a progredir Na carreira E não é só Com profissionais Com fã também O fã que chega Na mesa Por exemplo Eu vou muito Na Comic Con Experience Estou indo desde a primeira Vou nesse ano Tem um festival Internacional de quadrinhos O FIC Aqui em Belo Horizonte Que o pessoal vai A minha mesa E a gente Conversa Troca figurinha Então Não só os profissionais Da área Tem alguma coisa A me mostrar Como também O fã tem Por exemplo Eu soltei no meu canal Lá Um dos meus primeiros vídeos E houveram muitos comentários bons Muitas críticas legais Que a gente está colocando A gente está pegando E acrescentando nos vídeos Entendeu? Então Eu sou daquele Antigamente Eu não era assim Eu era muito chato Muito chato Não aceita crítica E tal Não sei o que Tinha muito ego É Muito ego Eu aprendi a duras penas Que Quem está criticando O seu trabalho Está criticando O seu trabalho Está criticando Você Está criticando O seu trabalho O cara não te conhece Então Eu tive que aprender Isso a duras penas Mas foi um aprendizado Bom Que eu tento Passar para frente Então por isso Que eu gosto Muito desse contato Essa troca de figurinha Troca de informações Não só com Profissionais Que a gente conhece E tal Mas com o fã Em si Porque Para mim O cara que vai na minha mesa E compra o meu trabalho Não é meu fã É um cara que está Me dando a força Que está dando apoio Ele é o É que está me dando apoio E eu sou muito agradecido A essa pessoa Mesmo que por muito tempo Eu tenha muitos amigos Que Se tornaram grandes amigos Porque acompanham O meu trabalho Entendeu? Então eu gosto Desse contato De trocar ideia De bater papo Não só de quadrinhos De outras coisas Cinema Essa cultura pop Que nos envolve Essa cultura geek Que nos envolve Eu acho muito interessante Essa troca de figurinha Então eu acho que Na década de 90 Quando a gente começou Quando eu falo A gente Eu e você também Eu acho que não me faltou Muita coisa Eu acho que Eu tive bons Mentores E trouxe também Boas amizades de lá Ótimo E na parte Na parte prática mesmo A parte do dia a dia O que você acha Que precisa Para um ilustrador Para um quadrinista Chegar no nível Que você chegou Você tem que praticar Todos os dias Você precisa se dedicar Mesmo A sério A coisa Como é que é Como é que é a sua rotina Quantas horas diárias Você desenha Como é que é o esquema Eu queria que o meu dia Tivesse 48 horas Para eu trabalhar 40 e dormir 8 Mas não, cara Você tem que ter disciplina Exatamente isso que você falou Tem que ter uma disciplina Eu acordo 6 e meia da manhã Todos os dias Eu preparo Ajuda minha esposa Com um baixinho Para a gente deixá-lo na escola Você ainda tem filho, né? Você ainda O bicho pega, né? É, eu tenho um filhinho De dois anos Vai fazer três anos Agora em maio Ah, legal Então eu ajudo ela de manhã A gente deixa ela na escola Eu volto para casa E eu já estou na prancheta Por volta de 9 horas da manhã Eu já estou na prancheta Paro para o almoço, né? Eu tenho uma disciplina Que foi até um ex-aluno meu E hoje é meu sócio Lá no meu estúdio Depois eu falo do meu estúdio Ah, sim É Que ele me ensinou A disciplina de trabalhar 90 minutos E parar 10, 15 Para que a sua mente Não fique muito vidrada Naquilo ali Você descanse os olhos Vai fazer outra coisa Completamente diferente Do que você está fazendo Naquele momento Para que você volte Com a cabeça mais fresca Para o trabalho fluir mais Para você não ficar Com aquela coisa Muito maçante Em cima de você, né? Então Disciplina, cara Qualquer trabalho Que você quer ficar bom Você tem que ter disciplina Tem que ouvir crítica Aquilo que eu falei anteriormente O cara está criticando Seu trabalho Não está criticando você Ele não te conhece Então você tem que aceitar a crítica Ah, mas o cara Não sabe nada Sabe Toda essa informação É muito bem-vinda E tem que desenhar O dia inteiro, cara Você quer ser bom Em uma coisa Você tem que fazê-la Várias vezes Então eu uso um pouco Da filosofia do Kung Fu também Você sabe que eu pratico Kung Fu até hoje Eu comecei Kung Fu Com nove anos de idade Eu pratico até hoje Estou com 44 Eu pratico até hoje Kung Fu, cara Então eu aplico Muita dessa filosofia Que eu aprendi no Kung Fu No meu trabalho também A questão da disciplina A questão de ser mais Ouvir mais E aprender mais também Com o que ouve Eu lembro Lá nos anos 90 Eu tive uma fase Que eu estava ilustrando Bastante Eu cheguei a fazer Até um quadrinho Lá para o Serebec E eu lembro Eu lembro De um ano Que Um tempo Que eu estava fazendo Uma página por dia Eu lembro disso E Dando bolha No meu dedo Fazendo lápis E dando bolha E Doendo O braço E tal Foi uma das coisas Também Que me Que foram me Desanimando Na época De mexer com ilustração Que eu gosto mesmo É de escrever Eu gosto de ilustrar Mas eu gosto de criar Eu gosto de criar coisa Mas Uma coisa que eu vi É Quando Assim Nos últimos cinco anos Eu estou trabalhando mais Com escrita A nível profissional E também Você tem que ralar todo dia Duas, três, quatro horas Sentar no computador E blá 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 Fazendo roteiro Fazendo o romance Que vai sair daqui a pouco Fazendo E Uma coisa que eu vi É a importância Do seu condicionamento físico Você parece que essas coisas São intelectuais Não é arte Não sei o que Mas você tem que estar Com o corpo legal Com os músculos legais Você tem alguma rotina Assim Para poder Não ter problema Com a sua mão Com problema físico Com o ombro Tem Eu tenho Eu estou treinando Eu faço tanta parte Eu já não faço mais As rotinas do Kung Fu Que é o que a galera Fala de Que é o Kati Eu não faço mais Kati Primeiro que eu estou treinando Com a minha irmã Porque meu mestre Agora resolveu ser mestre mesmo Vai para a China Vai ficar lá um tempo Para poder estudar Para virar mestre mesmo Então eu estou treinando Com a minha irmã Que ela é personal trainer Também Faz Kung Fu Legal E a gente trabalha também A questão da postura Então a gente faz exercícios Localizados Para minhas costas Porque eu fico Um tempo cruçado Então a gente faz exercícios Localizados para as costas Ela me passou alongamentos Para poder fazer alongamentos Você está dando para ver aí Então você entra aqui Para estender a musculatura Porque tem o antebraço Você faz aqui também Para estender a musculatura de cima E tal Então sempre É aquele esquema 90 minutos Para 10, 15 Faz um alongamentozinho Toma água Levanta Prancheta Vai andar um pouco Entendeu? Porque o pessoal não tem noção De como é físico a coisa Um quadrinho desse Assim, cara É muito sangue É muito suor É ralação É tipo correr uma maratona Fazer um trem desse O pessoal acha Que o cara senta E vai fazendo Olha só meu dedão aqui Olha meu dedão Como é que já encaixa Já é uma Já é um pedaço De borracha Já tem um sucro Já encaixa a lapiseira Tanto usar a lapiseira E a cara Eu faço trabalho de dois Eu faço lápis E arte final também Nos meus trabalhos Você faz arte final Assim Mas para o exterior também Você já manda pronto? Também Faço para o exterior também E Aí Tem que ter essa disciplina Você tem que ter essa rotina Porque Nós os desenhistas Soframos mais Porque a gente fica Mais de 12 horas Trabalhando Tem que ver Dependendo da página Eu viro Eu vou para o dia seguinte Porque o negócio é prazo Outra coisa também Que é a dica Para quem está começando Prazo é prazo Se quiser mexer com um quadrinho Internacional O mais importante É prazo Se você curar Larga o Xbox Larga o Xbox Larga o RPG É Larga o RPG E vai desenhar Se quiser Vai desenhar O bicho pega É Eu sei como é que é A gente Tem o Dan Ramos Eu não sei se você conhece O Dan Ramos É o nosso artista Lá da Redbox Né E ele Ele trabalha Ele é ilustrador Ele trabalha com livros Ilustração de livros Videogame Concept art Essas coisas Fica obeso Né Porque Eu tenho uma tendência A ter diabetes Por causa da minha mãe Ah Saquei Né Então eu tenho que Além de cuidar Do meu físico Eu cuido da alimentação Também É que nem eu também O pessoal até pergunta Nó tio Nito Você tem uns 5 anos Você emagreceu pra caralho Eu falei assim Véio Eu tive que emagrecer Porque eu descobri Que eu tenho Pressão alta genética A minha pressão A minha pressão normal É muito alta Isso é genético E aí cara O médico falou Cara Você tem que manter O controle do seu peso Senão Você vai pro saco Eu quando eu te conheci Então não tem jeito Véio Mais cheinho É Eu era gordo É E aí o bicho pega Agora Nossa É muita coisa Você Você faz coisa pra caramba Eu Acompanhei você Bastante lá no MDM Eu curto o MDM Eu sigo lá os caras Não, não, não Faço não Faço não Acho legal Esse lance Os lances do podcast E Mas Estou um pouquinho afastado Estou um pouquinho afastado Por causa do trabalho Mesmo, né Por causa do Do Lorenzinho também Que ele dorme Dorme cedo Às vezes os caras Vão gravar 11 horas da noite Meia-noite E vai até 5 da manhã Eu falei Não, gente Eu tenho Que acordar Às 6 e meia da manhã Todo dia Não dá Não dá Se gravar mais cedo É impossível Porque a galera Que está assistindo Está conhecendo o Buquem Buquem É um comediante violento Então vocês Correm lá no MDM Bota lá no search Buquem Que vocês vão rir demais Queria falar um pouquinho Muito do meu público É o pessoal que curte Que escreve Que produz Dicas para escritores Que eu passo Dicas de roteirista Como é que faz roteiro E tal Então eu queria Conversar com você Um pouquinho Do Ordem do Lical Que é a sua primeira obra autoral Nessa fase Amadurecida de você Porque você tem Aqueles quadrinhos antigos Mas esse aqui é o primeiro Que você fez O roteiro A arte A arte final Tudo bonitinho Tudo Tudo Isso Então como é que foi Essa experiência de fazer A Ordem do Lical Por encrença que parível Um dos primeiros quadrinhos Que eu li na minha vida Não foi o quadrinho de super-herói Foi o quadrinho de terror Ah, sim Por influência do meu avô A Crípita Ou então aquele brasileiro Que tinha Que eu esqueci o nome Também Tem tudo Da editora Calafrio Mestre do terror Calafrio Contos de Drácula Lobisomem Luquezi RF Luquezi Isso Então aí A minha influência maior mesmo É quadrinho de horror Horror e terror Então eu sempre Eu sempre fui fascinado Por lobisomem Sempre Eu gosto muito Da criatura Da temática Do ser e tal E eu criei uma mitologia Dentro da minha revista Eu dei um propósito Para o lobisomem Então pela influência Que eu tinha Dos quadrinhos de terror Principalmente Do nosso querido Rodival Matias Que desenhou muito tempo As historinhas Do lobisomem Para essa editora Calafrio Junto com o Mozart Contos Também que trabalhou Na editora Calafrio E tal Então eu tenho Uma grande influência Dos dois No meu trabalho Tanto no roteiro Quanto na arte E eu sempre quis Fazer alguma coisa De terror Ligada ao terror Que é a minha maior influência Eu tenho influência Do quadrinho De Conan Bárbaro e tal Mas eu sempre quis Fazer terror Horror mesmo E horror urbano Horror urbano Que é o gênero Que você trabalha Isso E quando eu falei Vou lançar um quadrinho Autoral Com meus personagens E tal E aí como é que vai ser O nome do super-herói Eu falei Não vai ser super-herói Ah, mas ele vai ter poder Eu falei Não vai ter poder Nenhum Se você já leu Você sabe que Todos os personagens Não tem poder nenhum E um dos personagens É baseado no meu pai Que é o delegado Delegado Marcondes Que é o meu pai Eu adorei Que tem o Cristiano Tem o Cristiano Aqui na Casa dos Quadrinhos Meu chapa Que tem entrevista Com ele aqui também Gente Vocês vão ver O Cristiano Tá na revista Na primeira Cuidado com o spoiler Não, não vou mostrar Não vou mostrar O que acontece com ele Não Mas ele tá aqui Ah, e também é em Belo Horizonte Tem esse lance também A história se passa em BH E aí como eu tava falando Se passa Eu criei uma Eu dei um propósito Pro lobisomem Não é só aquela questão Que a gente vê em filme E tal E histórias Que ele só mata Não O lobisomem Pra ele ficar forte Ele tem que comer O coração da vítima Então existe um porquê De ele estar atacando Aqui em Belo Horizonte De ele estar comendo Os corações De quem tem Uma certa ligação Com Com as criaturas Da noite Então tem É uma Tem alguma influência Não sei se você já chegou A julgar Você chegou a julgar O lobisomem Do Storyteller Aquele RPG Vampiro Werewolf Você chegou Tem alguma influência Do RPG Ou não? Nenhuma Eu acho que não Nunca Pra ser sincero Eu nunca joguei RPG Na minha vida Eu nunca joguei RPG Eu já Já vi partidas De RPG E tal Tem um amigo meu O Cari Que joga Uma partida É Cari é velho de guerra Velho de guerra 14 anos que ele está jogando Uma partida de RPG Então eu já Presenciei ele Jogando Com o pessoal Pelo computador E tal Mas Eu nunca tive interesse De participar Cara Eu sou da velha escola Meu negócio é truco O pôquer Malbaro O rinho Eu só falei Porque É uma dica Aí pro pessoal A turma aí Que é fã Do antigo mundo Das trevas Do novo mundo Das trevas Dos jogos Lobisomem Apocalipse Que é o clima É aquele clima É fantasia urbana Com lobisomens E tal Porém O que eu achei interessante É que a concepção É diferente Porque a maioria De histórias de lobisomens Querendo ou não Acaba sendo influenciada Você tem clãs E não sei o que Mas a concepção É diferente Tem até uma série De atitudes De rituais Entre os Entre os lobisomens Né E Aí você publicou E aí você bolou E você publicou Por conta própria Como é que foi? É Sangue, suor e lágrimas Tudo de mim mesmo Banquei tudo Né Eu chamei um amigo meu Pra balonar Fazer o balonamento Montar revista E aí mandei pra uma gráfica Né É Fiz tudo do meu bolso Cara Mas Mas tá aberto O licenciamento Pra alguma editora Que queira Licenciar Netflix 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 também Tá aí aberto Ó Pessoal da AVEC AVEC Vocês são chapa Meu aqui ó Ó Uma dica aí pra vocês Aqui ó Entra em contato com o Rodney Conversa com eles lá O pessoal da AVEC Editor é chegado Eu tô produzindo a terceira edição Eu tô querendo fechar Na terceira edição Esse arco aí Vai ser uma trilogia Vai ser uma trilogia Era pra ser uma trilogia Mas como eu tô vendo que A correria tá muita Eu tenho que Eu tô querendo terminar Na terceira mesmo Vai ter Vai ter mais páginas Né Então Essa A terceira edição Vai ser um pouquinho mais grossa Já tá em produção Né Já tem um Quase que Doze páginas prontas Da terceira Tá com dois anos de atraso Dois anos de atraso É Porque nesses dois anos Veio um bebê E um tanto de trabalho Lá pra fora Graças ao bom Deus Ah Ainda bem Ainda bem E é Sobre o Você tem um estúdio Né Você falou É o Compendium Estúdio É Compendium É Que fica ali na Avenida Amazonas Aqui em Belo Horizonte O primeiro quarteirão ali Né Há dois quarteirões da Praça da Estação E há dois quarteirões da Praça 7 Tá bem no meiozinho ali É No edifício Codó Na Avenida Amazonas Depois aí eu te passo O endereço Você coloca no link aí Beleza E Lá eu dou aula De desenho pra quadrinho É um curso que eu criei Né É Desenho pra quadrinho Na sexta e no sábado E eu tô com Um ex-aluno meu Que agora também é professor Que tá dando aula de desenho artístico lá Que é o Acir Galvão É Que também é ilustrador Trabalha pro Fera também Fera Fera viu É Ele também tem um projeto autoral Uma versão É Dele sobre D'Artagnan Que é muito bacana Ah É Ele tá terminando Tipo aqueles álbum Tipo aqueles álbumzões europeus Assim né Bem trabalhado E ele já tá Ele já tá um passo Na minha frente Ele já tá em contato Com produtores De série de TV Ó Show Show Chique E lá nesse estúdio O estúdio Ele abre todos os dias Ele Ele tem Você tem turmas lá Ó O estúdio Ele funciona da seguinte forma É Eu tô lá Sextas e sábados Sextas de nove da manhã Até seis da tarde E no sábado de duas Até as seis Né E eu intercalo essas aulas Com o Assir Que ele também dá aula lá Sexta e sábado Sexta sim Sexta não Né O estúdio não fica aberto O tempo todo Mas quem quiser entrar em contato Pra poder fazer uma aula Experimental E tal É só me mandar um e-mail Né Pode me mandar um e-mail Bookcheme Arroba gmail Né Bookcheme Arroba gmail.com Ou entrar lá na página Do Do Compendio Estúdio No Facebook E é aberto pra todos os níveis Assim De habilidade Ou a pessoa que tá mais avançada Ele é aberto assim Pode pegar do zero Por exemplo É O meu curso Ele pega todo Abrange tudo Desde do zero Até você fazer Uma página de quadrinho Sim Você vai começar do zero Do básico mesmo Na construção Ótimo Tanto também Humano Animal E perspectiva E narrativa Até chegar Numa página final Ok Você falou Narrativa Né Tem alguma dica De narrativa Que você pode dar Aqui pro pessoal Que tá assistindo Dica de narrativa De quadrinho Assim O que você acha Uma sugestão Ou uma regra Regra Eu sempre falo Que regra É uma coisa assim Que é sempre sugestão Toda regra narrativa É sugestão Né Porque eu costumo falar Assim Isso é o ponto de partida A regra É o ponto de partida Porque os mestres Eles quebram Todas as regras Mas eles quebram Porém eles conhecem Todas as regras O final de ato Aquelas coisas todas Isso Qual que seria uma regra Assim de narrativa Que você costuma falar E bater na cabeça do povo Às vezes o povo esquece Né De narrativa De quadrinho Assim A questão de narrativa É o seguinte O primeiro passo É pensar que Leitor de quadrinho É burro Com todo respeito Com todo respeito É claro Eu sou leitor de quadrinhos Você é o consumidor de quadrinhos Também Assim como eu Se você não mostrar O que está acontecendo Direitinho na página Eu não vou entender Tem que estar claro Tem que estar bem claro Então esse aí É o primeiro passo Então você tem que pensar Como que você vai compor A sua página de quadrinhos Né Então ela tem que ter Um começo Meio e fim Eu costumo falar Na minha aula Que quando você Começa uma história Ou quando você Começa uma página E quer introduzir O leitor Naquele ambiente Você tem que ter Uma tomada De localização Pra início de conversa Ela pode Ou não Estar no primeiro quadro Ela pode estar No primeiro quadro Segundo quadro Terceiro quadro E por aí vai Pode estar no último quadrinho Mas ela tem Você tem que situar O leitor Nesse ambiente Que você quer Ótimo Com a página de diálogo Você tem que pensar Nos personagens Em tudo que está Ao redor Tudo que estiver Ao redor É chamado De elemento narrativo Que é o que vai Puxar de um quadro Pra outro quadro Ou de uma página Pra outra Né O que que seriam Esses elementos De gancho narrativa Por exemplo Aqui atrás de mim Você tem meu armário Né Então Quem está te vendo Está vendo que Atrás de você Tem uma cortina Então se o foco For em nós dois Vai ter que aparecer O armário E a cortina Entendeu? Então esses são Os ganchos narrativos Outra Meu agasalho E o seu armário Compõe o seu personagem Pelo seu armário A gente vê Ah é um cara Que gosta de quadrinho É meio nerd Também Não pode ter nada É uma das coisas Que eu mais falo Lá de roteiro De romance Nada pode ser Pela chance Tudo tem que cumprir Uma função narrativa Não pode ter gordura Não pode ter gordura Você tem que colocar Tudo bem direitinho Exatamente porque O leitor Ele não vai entender Se você Por exemplo Eu aparecer Num próximo quadro Na mesma página Com uma camiseta Sendo que eu estava De agasalho No quadro anterior Então eu tenho que mostrar Para o leitor Que eu tirei o agasalho Peguei uma camiseta E vesti a camiseta Porque senão Dá problema de continuação Exatamente É o erro de continuidade É o erro de continuidade É o que acontece Também com o cinema É Um grande exercício De narrativa É você prestar atenção No filme Sem o áudio É você escutar É você não escutar O áudio do filme Só ver a imagem E não ter legenda E o quadrinho também Se o quadrinho Se você conseguir Entender a história Só com as imagens A narrativa Está boa É sinal Que o quadrinista É um bom quadrinista É um bom quadrinista É contar a história Somente com a imagem Então o exercício Que eu passo Para os meus alunos É assistir a um filme Que eles não conhecem Pegar um filme qualquer E colocar sem áudio E sem legenda Só a imagem Para que eles entendam A história Entendeu E tentar Quadrinizar tudo ali De uma forma Bem coesa E bem limpa Para que o leitor Possa entender E eu costumo Passar roteiros Que eu já trabalhei também Para me facilitar Na hora de explicar Corrigir alguma coisa Em cima da narrativa O principal O principal Não é o quadrinista Desenhar muito bem O principal É o quadrinista Contar bem a história Com a imagem Também não pode usar O nomatopeia não Tem que usar só Imagem Isso eu acho Isso é uma coisa interessante É uma coisa que Quem é véio de guerra De quadrinho Pelo menos Pelo menos Sem querer ser Aquele véio chato Aquela galera Que cresceu Que leu muito quadrinho Nas décadas passadas Em 80 Por exemplo E que o povo Vira para mim E fala assim Tem artistas favoritos Que eu gosto Que Que em termos De Ilustração Assim Eles são Até muito simples Mas em termos De narrativa São maravilhosos Por exemplo John Romita Jr Seria um exemplo Clássico disso Que eu acho Ele um Monstro absurdo E a cada ano A cada dia que passa Eu vejo que o Jack Kirby Era realmente A encarnação De alguma coisa Ele é medonho É medonho Outro dia Eu assisti um documentário Com o Jack Kirby Que ele Ele faz uma capa Como é que ele faz uma capa O cara não rascunhava Véio O cara Ele via a capa Na cabeça E começa a desenhar No canto E ia Desenhando já finalizado E no final Está aquela Aquela composição Medonha Que ele faz Que ele nunca errava A composição dele É uma coisa medonha Mas são anos de prática Também É muito anos de prática Exatamente Tem que estudar bastante Mas é Esse lance A outra coisa Que eu queria perguntar Para você Que agora Que você já tem Muita Muita estrada Se não está acontecendo Isso com você Para mim Uma das provas Do amadurecimento De um artista Não é O que ele faz É o que ele Oculta O que ele não faz Entendeu É o seguinte Por exemplo Tem um escritor Que é fodado Que eu adoro Elmore Leonard Escritor de crime Monstruoso O cara é um monstro Só que Uma das coisas Que ele mais falava Ele nunca mostra Tudo que ele consegue fazer Ele é tão foda Que ele usa Só o necessário Para contar aquela história Entendeu Então ele não Ele não faz firula Vamos dizer assim Em termos de música Ele não faz firula extra Ele mostra o necessário Para a história Né Você sente isso Na sua arte Assim Agora você É mais econômico Ou seja Como você já tem Mais domínio Você vai direto Ao ponto Assim Ao invés de que A gente vê muito O quadrinista iniciante Ele começa Aí pega uma splash page E viaja na splash page E tal Aí Quando ele vai Fazer a sequência Você vê Que a arte Começa a ficar assim Né É Você tem que manter O padrão Você tem que manter O padrão Você não pode Colocar demais Você não pode Fazer as cinco Primeiras páginas Estupendas Fenomenais Você tem que manter O padrão de qualidade Porque senão Você vai perder Seu público Que é o que eu tento Fazer no meu quadrinho Né É Eu costumo Equilibrar a velocidade É Eu costumo trabalhar Muito bem Os cenários Né Porque eu Eu sou Muito chato Com o meu trabalho Por exemplo Se eu pegar Aquele desenho Que eu vou sortear Se eu olhar Para ele Dez minutos Eu vou falar assim Está uma Está muito ruim Já vai começar A ver os problemas Já vou começar A ver Muito chatice Então Eu sou muito Perfeccionista Com a minha arte Então eu gosto De trabalhar bem Os cenários Apesar de detestar Desenhar cenário Eu detesto O cenário Desenhar banheiro Desenhar 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 Sabe qual Que é o pior De desenhar 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 Carro Desenhar Carro É chato demais Cara Nossa Mas Eu tento Fazer As páginas Com a informação Necessária Para o leitor Entendeu? E ele pode pegar Um detalhezinho Aqui Outro ali No caso Do meu quadrinho autoral Que se passa Em Belo Horizonte A gente sabe Que a gente que mora aqui Que a cidade é muito rica Com detalhes De cenários Arquitetura Maravilhosa É Tem muita arquitetura Principalmente nos bairros Mais antigos Santa Tereza Floresta E coisa e tal São bairros Mais antigos Que a arquitetura É bem bacana Então dá para situar Bem a história A minha história Lá naquele meio Então Eu costumo colocar Alguns detalhezinhos Que o leitor Quando ele vem A Belo Horizonte Como já aconteceu Leitores meus De São Paulo E do Rio Que vieram A Belo Horizonte Falaram Aqui que aconteceu Tal cena Da Pode Então Isso eu acho interessante Então O cara que está começando Ele não pode chegar E falar assim Vou fazer uma mega Splash Page Como você falou Eu vou colocar Um personagem assim Você já sabe Splash page Não ajuda na narrativa Ela compõe Alguma sequência Após Ou no meio Ela tem que Compôr em algum lugar Você não pode O John Buscema Já fez uma história Do surfista Só com o Splash page Mas 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 é o John Buscema Então A Splash Também Ela tem que ter Uma narrativa Ela não pode ser Só a Splash Um personagem Fazendo pose Heróico Não vira aquela coisa Dos anos 90 No meio dos anos 90 Teve uma época Assim Que foi uma desgraça Narrativa Não tinha narrativa Não se tinha narrativa Na década de 90 Por isso que eu Penei um pouco Aí também Mas Você tem que Tirar Muita coisa Não pode deixar A sua arte muito poluída Porque eu falo Que é poluída Com muita coisinha Muita informação Num quadro só Ou numa página só Porque fica maçante Para o leitor Então você tem que ir Direto ao ponto Direto ao ponto Mas Você tem que ter Harmonia No que você está fazendo Também Para fazer com que o leitor Entenda a sua história E entenda a sua narrativa Só que aí Aí tem o lance Você só conseguirá Chegar nesse ponto Na hora que você Começar a escutar O feedback É Porque você Você como escritor Como roteirista Como ilustrador Como podcast Não sei o que Você faz o seu esquema Mas você também Tem que Tem que Ver Porque o seu objetivo É causar o impacto Em alguém Então você tem que Escutar O que que está vindo Né O que que está vindo Porque senão Como é que você vai descobrir O que que é que você tem Você tem que Modificar Ou ajeitar Ou ajustar É O seu editor vira e fala assim Olha Cara A página ficou ótima Mas não está dando para entender nada Não está dando para entender nada Ficou muito confuso Ou então Alguma coisa assim Né Aí você vê Uai Por que que será que isso Está acontecendo Então Essa humildade De você É 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 Óbvio Que tem feedbacks E feedbacks Né Se o Mozart Couto Virar para você E falar Olha Essa página aqui Você podia fazer isso Você Nossa senhora Você já É Uma outra Você tem que saber filtrar Você tem que saber filtrar Exatamente Para ele quebrar isso aí Né O seu maior crítico É o seu público Né É Por isso que eu sempre falo assim Ó Quem comprou as minhas edições Ordem de Lica 1 e 2 Eu falo assim Pode ler Leva Mas eu quero crítica Entra em contato comigo Me manda crítica E tal Cara Tem muita coisa Que eu Eu refiz Muita coisa da número 3 Em cima de críticas Que eu recebi Mas críticas construtivas Entendeu Não são críticas É Críticas ruins Foram críticas muito construtivas Né A única coisa que falta A única coisa que falta Que pede Que pede É cor Não Mas quem sabe Mais pra frente Não Ai Eu fiquei imaginando Sem cor Preto e branco Preto e branco Ficou maravilhoso Preto e branco Ficou maravilhoso Para mim tem que ser Preto e branco Porque te instiga Ah Entendi Entendi a proposta Entendi Entendi Mas aí então É uma questão pessoal Porque a arte está tão linda Falei assim Gente Isso aqui Mas eu penso Em termos de mercado internacional Sacou? Lançar lá fora Lançar na Comiscology Sacou? Um esquema assim Mas está Mas está maravilhoso Mas está maravilhoso Tá? Mas está Eu 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 adorei Eu achei A única crítica é o seguinte Eu achei Que tinha que ser mais É Porque Porque quando a história Começa a esquentar Aí acabou Sacou? Sacou? Então E os personagens Eu quero saber mais dos personagens Entendeu? Mais da Dos personagens lá Não vou dar nenhum spoiler Mas tem uma mulher Sensacional Eu fiquei A minha personagem favorita É aquela mulher Que quem leu vai saber E eu queria saber mais deles Então eu queria mais história Sacou? Quando Mais história dos Dos lobos Talvez um prólogo Com o esquema deles antes Talvez às vezes você pode fazer isso Até por escrita mesmo Para deixar o mundo Para a galera Assim Numa edição É só isso que eu senti falta Porque eu gostei Mas eu vi Que é a pontinha de iceberg De um mundo Que realmente passa a ideia Que você pensou bastante Sobre como é que é Essa organização Esse cenário E tudo Entendeu? É Não Eu tenho tudo anotado Cara É uma coisa que Na verdade Esses personagens Eu criei com um amigo meu Lá de Rio de Fora O Thiago E ele é mestre de RPG Também E tal Está muito afastado Dessa cultura Ele virou budista Agora também Ele é maçoterapeuta E tal Ah, sei E a gente criou isso Há 20 anos atrás Então Estava guardado Engavetado Eu falei Tiago Eu vou mexer nisso aqui Você quer participar E tal Ele falou Não, cara Eu estou em outra praia E tal Vai fundo Então O Tatsumo É um personagem Que eu criei Junto com ele O Thiago O Kenjiro Na verdade As versões É eu e ele É o seu amafar Ele fala Eu sou o Tatsumo Ele é o Kenjiro Então São personagens Que eu sempre quis Voltar a mexer Então eu falei Bom Agora Eu lancei a primeira Em 2015 A número 1 Olha pra você ver O tanto que está Defasado Não, mas Quadrinho autoral É assim mesmo Você vai no seu ritmo Cara Porque É assim Eu me senti amadurecido Profissionalmente Falando Não 100% Porque a gente nunca Está 100% Perfeito Eu me senti Mais maduro Para poder Fazer uma história Criar um roteiro Bolar Um script E tal E Contar a história Na imagem E bolando o roteiro Uma coisa minha mesmo Ótimo Excelente Então Esse atraso Da número 3 Também Além do trabalho Que eu tenho feito Eu estava trabalhando Desde 2017 Com a Danamite É a Danamite Na Danamite E Então Eu trabalhei Mais de 12 edições Lá Muitas cores Capas E coisa e tal Então acabou Que eu tive que parar Um pouco O projeto Eu também Virei papai Então eu tenho Cuidado baixinho Também Ajudar a exposição Então Agora Eu vou mexer mais Porque eu estou Um pouquinho mais maduro Do que eu estava Em 2015 Quando eu lancei a primeira Em 2016 É legal É legal Uma coisa que eu falo Para o pessoal É o seguinte Às vezes Cara Às vezes não Sempre Você tem que deixar A história Marinar Entendeu Você tem que Você mexe Mexe Depois deixa Ela descansando O intestino Que você fez Agora chama Intestino Que você fez O roteiro Agora eu estou Voltando nele E agora o cenário Está tão mais redondinho Parece que ele ficou Lá no fundo da cabeça Cozinhando Assim Agora eu tenho Uma visão bem clara Bem fechadinha Do que a gente quer fazer Então eu recomendo Pessoal Você está com muita ansiedade Com o seu projeto Se não tem uma coisa Que não está encaixando Deixa Descansa Trabalha em outra coisa Que quando você voltar Muita coisa vai fazer sentido Você consegue fechar Pontas e tal Então por isso que eu falei Que um intuito Seriam quatro edições Só que eu quero fechar Na terceira Ah ótimo Fechar este arco Com estes personagens Vai ter mais lobisomem? Pode Não sei Tatsumo vai aparecer? Vai Com certeza vai Então É o que você falou Eu estou um pouco mais maduro Com relação ao que eu quero Para a história Com relação ao que eu quero Para a arte também O foco que eu quero dar Na história Para onde que a história Vai caminhar Entendeu? Então eu acho que Essa marinada Veio fora Porque eu também Produzi muita coisa Então eu aprimorei um pouco Da minha arte final Lógico que eu não estava Com o Heber Ferreira Nem o Júlio Ferreira Nem o Joe Prado Os cara foda Tem sempre Cara Isso é uma coisa Que eu falo Para todo mundo Cara Não esquenta Relaxa Curte a vida Curte a sua criação Porque Tem sempre Alguém Medonho Na sua área Seja lá o que for Seja escrita Seja tal Mas O legal É você Entendeu? É o que eu falo Para o pessoal Use A nossa cabeça Acaba comparando E muitas vezes A gente que cria as coisas Isso pode te paralisar Você fala assim Ai meu Deus O que eu estou fazendo aqui Aí chega um amigo seu Ou um cara lá fora Um gringo Produz um negócio E fala assim Nossa que trem coisa E o meu negocinho Não pensa assim Se inspire Entendeu? Toda vez que você for Comparar você com alguém Se inspire E tem outra coisa Cada pessoa é um universo Todo mundo é lindo Você é lindo Todo mundo é lindo Todo mundo tem algo Dentro de si Que é totalmente diferente Dos outros Então por exemplo A obra aqui A obra do Licão É uma história de lobisomem? É Mas é uma história de lobisomem Do Buquemi É totalmente diferente É em Belo Horizonte Eu não me lembro De nenhuma história De um quadrinho Com lobisomem em Belo Horizonte Talvez algum do Celton Eu lembro Agora estou lembrando Talvez tenha algum Mas esse aqui De estilo supernacional É único Então confie na sua luz Interior Vamos dizer assim Confie na sua alma Que você vai produzir Uma coisa diferente Que é sua Não precisa ser melhor Nem pior O importante é que é sua Né? Que é Que é o sentido do alto Sai da gaveta Abre da gaveta Bota em cima da prancheta E trabalha Cara Lança Não fica guardando Não Ai eu tenho uma história Eu estou desenhando Pegue e faz Não sei se eu quero lançar Não cara Velho Nós estamos no melhor período Do quadrinho nacional Cara Do quadrinho autoral Entendeu? Você tem o Festival Internacional De Quadrinhos O FIC Cara Que tem milhões Milhares de artistas Cara Autorais Que são fodásticos Fodásticos Pega Faz Lança E é que nem outra coisa Eu falo Melhora no próximo Entendeu? Faz Melhora no próximo Não fica travado Exato E esteja aberto a críticas Cara Tem que estar aberto a críticas Porque o seu público É o seu maior consumidor E o seu maior crítico Entendeu? É ele que vai pagar seus boletos É Exatamente Então Joia Rodney Muito obrigado Pela visita aqui No Nitro Vlog Valeu a pena Está sempre convidado O que você quiser O canal está à sua disposição Se quiser divulgar Vou divulgar Curso Pode mandar abraço Se quiser mandar uma mensagem final Para a galera aí Pode mandar abraço Não escutem o MDM É uma das mensagens Pratique bastante Galerinha Agora é sério Vão praticar bastante Estude bastante Hoje em dia A informação está na ponta do dedo Então Não tem essa de Ah Eu não sei desenhar Um fusca Véi Tem um vídeo no meu canal Ensinando a desenhar um fusca Então não tem Não tem desculpa Não tem desculpa Isso Vai pesquisar Vai trabalhar Você quer fazer um quadrinho autoral Cara Investe nisso aí Entendeu Fala assim Ah mas está caro Tem catarse Tem vaquinha Tem essas plataformas De crowdfunding E o público é digitalmente também E vai conquistando o público Tem vários quadrinhos digitais brasileiros Estão fazendo sucesso também O importante é ter de se vir O vídeo capaz de minha pessoa digital Galera Exatamente E olha onde ele está hoje Exatamente Então não tem desculpa Se quiser ser muito bom Ele ainda continua persistindo No que ele gosta Ele poderia ter feito Trabalho Mas ele quer fazer o quadrinho dele E ele está mais que certo Entendeu E outra Quer trabalhar com Marvel E DC Vai fazer página Você quer desenhar quadrinho Faz página Entendeu Nada de ficar fazendo pin-up Splash page Página Estude bem sua narrativa Estude bem o seu traço Corre atrás de referências fotográficas Entendeu Tem que usar referência fotográfica Para tudo Pergunta se eu uso Demais Meu iPad Eu tive que fazer uma faxina nele aqui Para poder tirar as referências Que eu estava usando Quando eu estava trabalhando com o Kiss ainda Mês passado Eu terminei Mês atrasado Terminei a última edição do Kiss Estava sim de referência De bateria De bateria Dos instrumentos musicais Dos caras Ótimo Das campeagens Das roupas E do ambiente Que a história se passava Na década de 70 Em Los Angeles Então pesquisei também O cenário de Los Angeles Na década de 70 Foi punk Foi muito bom Então massa Muito obrigado Do Kemi E até o próximo Nitro Vlog Galera Vida louca e próspera Isso E até o próximo